E aí manos, tudo beleza? O que que fala? É o Panda Mano, vou aqui falar do Tera Mobile, mano O Tera Mobile Ele já está em pé registro Eu acho, eu acho que eu vi aqui nas fontes Das internets Que ele só vai ser lançado em 2018 Não sei se é verdade Não vi a Nexon falando nada Eu só vi em sites, em blogs aí Bem, eles falaram as classes que vai ter E as raças Eu vou aqui falar delas pra vocês E vou falar também do AXE AXE Empire Quer dizer, Alliance vs Empire AXE Tem a Elin Que vai ser uma Prieste Eu não sei se vai ter como trocar de sexo dos personagens Das raças Mas ela vai ser uma Prieste aí Tem a Humana Humana Feminina Vai ser uma Brawler Ela parece que vai ter um punho de ferro Pra ficar batendo Vai ser Milly ela Bater em geral O Baraka É uma raça aí, o Baraka Ele vai ser o Lancer Vai ser o tanque da partida Do jogo Foi mal galera Tô meio desfriado Tem um Alto Alto Elfo Que vai ser o Arqueiro Arqueira na verdade Não sei se vai poder trocar de sexo Como eu falei Um humano Só que agora masculino Vai ser um Slayer Ele vai usar uma espada aí pelo visto Eu acho que é uma espada Não dá pra notar ali muito bem Pela imagem E o Popori mano Que vai ser um alquimista Exclusivo Do Teramobile É essa racinha aí Piquititinha aí Que parece um cachorrinho Que Que largou De ficar de duas De quatro patas E Ficou com duas aí Decidiu Se revoltou da vida Essas vão ser as classes E as raças mano Que vai ter Elin Humano Baraca Elfo E Popori Essas vão ser as raças Não sei se vai poder trocar De sexo Pelo visto humano Você vai poder escolher Entre ser homem ou mulher Mas não sei se as outras raças Vai poder trocar Não falaram nada Então aqui Se vocês quiserem ler Aqui ó Isso aqui Se quiserem ler E dar um pausa no vídeo Teramobile aí Já tem pré-registro Tem no site deles Mas é só com o número chinês Lá do chino E Na pré-história Que você pode ir lá E fazer o pré-registro Que eu já fiz E o AXE Mano O A X E Já Ele vai ser lançado Deixa eu ver aqui Data E 12 Dia 14 Como o vídeo vai estar saindo Dia 13 Então vai ser amanhã Vai ser lançado lá Na Coreia do Sul Não sei Eu não sei Se vai ter bloqueio De região Mas Estão falando aí Que tem um modo De você conseguir jogar Eu vou tentar Se funcionar Eu faço um vídeo Para vocês Sem precisar de VPN Se não funcionar Eu não faço o vídeo E falo que aquele modo Lá É mentira Que só quer ganhar Visualizações Entendeu Bem é isso aí galera Um vídeozinho Bem rapidinho Falando do Tera Da raça Do Tera Mobile Quem já Já viu de PC Vamos ver Se não vai ser um jogo Automático Espero que não Espero que seja Um MMO Mundo aberto E bolado Bonito Eu já vi Os gráficos do jogo No teaser E algumas imagens Então o jogo Está bonito Vamos lá Vamos ver se vai Pelo menos rodar Nos nossos celulares Você não vai precisar De um De um Monstro Na nossa mão Para poder rodar o jogo Bem é galera É isso aí Um vídeo rapidinho Só falando aí Das classes E Falou Até o próximo vídeo Já estou começando Me bolar aqui Falou Falou